Talvez você tá num relacionamento sério, mas é só você que tá sério com a pessoa, a pessoa não tá sério contigo Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o Eu Nunca Que é aquele vídeo de perguntas que vocês botam, Thiago, você já fez isso, já fez aquilo? E eu digo pra vocês se eu já fiz ou se eu não fiz, tem uma playlist sobre esses vídeos aqui no canal Porque já tem alguns, então vou deixar aqui no card Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram e aí vocês me mandam essas perguntas Na verdade essas situações e aí eu respondo lá por texto, mas eu deixo pra conversar e falar sobre essas questões aqui no YouTube com vocês, beleza? Se você não me segue no Instagram, me segue lá pra me mandar as perguntas e ver, porque nem são todas que eu respondo aqui, que eu respondo lá Não são todas que eu respondo lá, que eu respondo aqui Então é isso, beleza? Vamos logo direto pras perguntas, direto e reto Já falou sim quando na verdade queria falar não? Sim, quem nunca na vida, né? Sei lá, não tá afim de fazer algum tipo de coisa Alguém, algum amigo, se chama pra sair em algum lugar e aí você não tá afim Mas de repente, tipo, pô, o cara tá passando por uma situação, sei lá, tá precisando de um apoio Então não, cara, vou lá, vou sim Tipo, já aconteceu situações assim, então é isso A vida é feita, a gente não faz só o que a gente quer, né? Ou até mesmo questão de trabalho, às vezes, né? Você tem que fazer algumas coisas no seu trabalho que você não tá afim de fazer Então o seu chefe chega e pergunta Tudo bem fazer isso? Pra você não tá tudo bem, tá tudo uma merda ter que fazer aquilo Mas aí você responde, não sim, tá tudo bem Porque, né? O seu trabalho tá ali, então quer desenvolver um bom papel Cara, quem nunca na vida, né? Eu já, algumas vezes, já disse sim querendo dizer não Porque, né? A vida, a life é assim Eu nunca fiz *** sem camisinha Gente, eu já, pra quem é recente aqui, né? Mas eu já fui casado Então, né? Não era sempre que eu fazia *** com camisinha Já que eu tava casada num relacionamento sério Então, sim, já fiz sem camisinha, sim Mas, se você não tem um relacionamento sério Se você não é casado, não é casada Não faça sem camisinha, beleza? Você precisa se proteger E não é proteger só de ter um filho, não É proteger de várias outras doenças que você pode contrair Por conta de não estar usando a camisinha, beleza? Então, usem camisinha sempre Com exceção se você estiver num relacionamento sério, casado Que você confie na pessoa, né? Porque, às vezes, você tá num relacionamento sério Mas é só você que tá sério com a pessoa A pessoa não tá sério contigo Então, né? Precisa ser um sério de ambos os lados Pra coisa funcionar e todo mundo ficar protegidinho ali Aí, sim, você pode fazer sem camisinha Mas, fora isso, camisinha sempre Eu nunca fico com alguém por pena Não, nunca fiquei com ninguém por pena Eu não faria isso comigo Não rola, acho que, assim Existem coisas na vida que a gente faz por pena Mas, existem outras coisas que não dá pra fazer por pena E olha que eu sou uma pessoa, assim Que eu sou bem, é... Que tem muita empatia Tipo, eu tenho muita empatia De me colocar no lugar da outra pessoa e tal Tipo, pô, não, que isso, tal Mas, nesse sentido de ficar com alguém por pena Eu me coloco no meu lugar mesmo E, no meu lugar, eu penso assim Cara, não vou fazer isso comigo Ficar por pena? Não, nunca fiquei Gente, sério Se tem uma coisa que eu não consigo nesta vida É fingir as coisas Eu sou péssimo em fingir Eu sou um péssimo mentiroso Um péssimo fingidor Então, assim... Fingido, acho que é a melhor palavra Eu não sei Fica, assim, a sensação que tá escrito na minha testa Estou fingindo Então, eu nem tento Porque seria um fiasco Mas, mesmo se não fosse um fiasco Eu não faria Porque, tipo... Cara, fala sério Não, não rola ficar com ninguém por pena Me diz aí Se você já ficou com alguém por pena ou não É isso, né, gente? Vai me contando aí As coisas que vocês já fizeram Que vocês não fizeram Vai me dizendo aqui embaixo Eu nunca me masturbei depois de... Existe uma galera que é muito louca, gente E vocês, assim, só pensam nisso Eu acho que o dia de vocês Só pensa em volta de... Quem eu vou comer Quem eu vou pegar Quem eu vou dar Quem eu vou... Acho que é isso que roda, assim Porque, cara, você acabou de... Você vai se masturbar Não faz sentido Não faz sentido Assim, na minha mente é a mesma coisa Tipo assim, sei lá Você bebeu um litro de água Satisfez a sua sede Você vai beber mais um copo de água Pra quê? Um exemplo meio doido Foi, mas enfim Me conta aí, gente Isso é normal? As pessoas se masturarem depois de... Me conta aqui Às vezes pode ser que eu que tô por fora Mas... Não Nunca fiz Próximo Eu nunca contraí herpes Não Nunca contraí E é muito engraçado Muito engraçado não, né É o maior cuidado Porque a minha irmã Ela tem herpes labial E assim, desde a época da adolescência Então, quando a dela é emocional Quando... Eu lembro que era época de prova E assim, coisas assim E no meu caso Às vezes atacava a bronquite Porque a minha bronquite era... Era emocional E a dela, às vezes, atacava Era a herpes, né E também, às vezes, no frio Eu acho que era emocional E também no frio Ou no calor Não me lembro direito como que era Mas, enfim A gente tomava muito cuidado Dentro de casa Ela tinha as coisas dela separadas E assim, então Nunca tive essa situação Dentro de casa Mas eu nunca contraí herpes E nem mesmo, tipo, né De outras formas Não Nunca contraí herpes Mas, gente Não tem que ter nenhum tipo de preconceito, tá? Porque tem gente que tem preconceito Tem nojo e tal Eu não sei Eu não sei se eu nunca tive isso Porque a minha irmã tinha, né Então, acontecia Às vezes de estourar Não era comum Era bem raro Mas assim, né Não era uma coisa que... Gente, é uma coisa que acontece com as pessoas Não é pra ter nojo Isso é, né Trata E aí, é isso É só ter cuidado direitinho Pra não passar pra outras pessoas Próximo Eu nunca comi escondido Pra não dividir com ninguém Que eu tenha uma memória Lembre Não Eu sempre fui uma pessoa Que gostei muito de dividir as coisas Eu fui acostumado assim Embora a minha criação Junto com a minha irmã Tenha sido assim Na adolescência Minha irmã era muito egoísta Mas eu não era Eu era o trouxa A minha irmã era o que comia escondido e tal Eu não Eu era o trouxa Que no mercado Quando às vezes eu ia com a minha mãe Ela queria, tipo, ah Comprar o iogurte pra mim Eu era do tipo de Ah, vamos levar mais um Pra Tatiana Que é minha irmã O nome dela é Tatiana Fala, não, vamos levar mais um pra ela e tal Não sei o que Então, assim Eu era esse trouxa Que chegava em casa E queria dividir Então, eu Trouxa não, né, gente Eu não Ah, enfim, né A gente fala como trouxa Mas eu não Não vejo isso como uma É Como um defeito, não Eu vejo como uma qualidade Eu sempre fui muito de dividir as coisas Qualquer coisa, gente Comida, sei lá Se eu tô comendo uma coisa Que é muito gostosa Eu quero, tipo Caraca, experimento isso aqui Olha só como isso aqui é bom Eu sempre fui assim Sei lá De morder a metade Da outra metade pra pessoa Tipo Não sou do tipo Egoísta, não Com nada E nem com coisa material Tipo Na época Quando, assim O primeiro carro que eu tive Que às vezes tinha a galera Tipo, nossa Primeiro carro e tal Gente, eu nunca tive isso Às vezes tinha amigo Que chegava lá em casa Ou tava precisando de alguma coisa Ah, não Pode pegar o carro A chave tá ali e tal Então Não tinha Não tinha esse problema Às vezes, sei lá Fulana Sei lá Tem que buscar alguém Em tal lugar E, sei lá Eu não tava afim de ir Alguém tava ali perto Sabia dirigir Ah, gente Ó, o carro tá ali Se alguém quiser ir Pega, vai lá Que eu tô preguiça Mas se quiser o carro Pode ir lá Então Sempre fui assim De dividir as coisas Não sou uma pessoa egoísta Então Claro que eu sou egoísta No sentido de relacionamento, né Se eu estou namorando Ela Ela não vai ficar com outras pessoas Aí existem limites Pra dividir as coisas Tô adiantando Porque eu sei que tem Os engraçadinhos Que vão chegar nisso Então Não Relacionamento não Essa parte a gente não divide não Mas tirando isso Enfim Não sou uma pessoa egoísta Acho que acabou, né Separei em todos É isso Gente, olha Se você ainda não me segue no Instagram Me segue lá Pra você me mandar As próximas caixinhas do Eu Nunca Que eu vou abrir por lá Olha, eu abro caixinha do Eu Nunca E eu abro caixinha das maiores loucuras Que também tem Vou deixar tudo aqui no card Tem playlist aqui De maiores loucuras Eu Nunca Tem uma outra playlist também Que é de caixinha Que eu abro lá no Instagram Que são de perguntas Que você tem vergonha de fazer Enfim Me segue lá no Instagram Porque eu acabo juntando Os conteúdos de lá Com os conteúdos daqui E aí dá esse bem bolado Que é show de bola Já é? Então é isso Se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Não ao egoísmo Que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Aqui na tela, ó Estão aparecendo alguns outros vídeos Aqui do canal Pra você cuidar do seu estilo Do seu cabelo Da sua pele Pra você conhecer melhor O seu corpo Então vai lá Dá uma olhada Em algum desses títulos aqui Que tenha te atraído E assiste lá Beleza? Faz um de boa Flix aí na tua casa E é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!